A Rússia criou um programa para monitorizar as renas via satélite. O estudo está a ser conduzido por investigadores da Universidade Federal da Sibéria. O aparelho é fixado no animal e é posto em marcha através da remoção do magnetismo. A partir desse momento, o aparelho identifica as coordenadas graças a um sistema de geolocalização e envia essas coordenadas. As renas são um elemento central do modo de vida dos povos indígenas da Sibéria. Os Kanti vivem da caça, da pesca e da criação de renas. Na Austrália, o Jardim Zoológico de Sydney utiliza as novas tecnologias para estudar o modo de vida dos pinguins. O objetivo dos investigadores da Universidade de Macquarie é conhecer melhor a forma como estes pássaros marinhos procuram comida e se comportam na natureza. Além do GPS, as aves que se encontram em cativeiro recebem um acelerómetro, um instrumento que permite medir a aceleração. Os acelerómetros são postos nos pinguins que se encontram em cativeiro, o que nos dá uma ideia da forma como eles se movimentam na água, onde não podemos vê-los. Segundo os investigadores, os pinguins são extremamente sensíveis às mudanças de habitat, o que torna as aves marinhas um bom indicador do estado de saúde dos oceanos.